A decisão da Câmara que caçou o mandato do vereador Edmilson Gonçalves foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira. A partir de agora, quem assume o cargo é o suplente Luiz Fernando Silveira, o Luizinho da Casa Aquil, que teve nas urnas 544 votos. Estou aguardando a notificação, que deve ficar pronta talvez amanhã, para depois, vamos ver as documentações necessárias. Já entreguei parte das documentações e vamos ver segunda-feira, se Deus quiser, na próxima segunda-feira, eu já tomo a posse. Mas eu tenho que, logicamente, aguardar os trâmites, que no caso seja a convocação feita pela Câmara Municipal. O vereador não faz parte da base aliada do prefeito Paulo Radich, mas disse que não vetará projetos que considerar relevantes para a cidade. Eu não sou da base aliada, o PSDB apoiou o quintal para as eleições de 2012. Mas isso aí não quer dizer que amanhã se a prefeitura tiver um bom projeto para a nossa cidade, não é porque eu não sou da ala governista, que eu não vou, logicamente, apoiar esse projeto. O projeto é bom para a cidade? Opa, vamos apoiar esse projeto. A convocação dele deve ser feita até esta quarta-feira. Depois, o vereador terá dez dias para apresentar a documentação. Se ele levar os documentos até esta sexta-feira, Luizinho assume na próxima segunda a cadeira no Legislativo. Essa é a segunda vez que o vereador cumpre mandato como vereador. Luizinho ocupou o cargo pela primeira vez, entre os anos de 1997 e 2000.